Música Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia pastora Jocenete Bom dia pastor Chico Chagas, bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida Domingo, início de semana, uma semana que passou, mas com a certeza que esse pai maravilhoso estava conosco Nos guardando, nos abençoando, e o início de semana abençoado, crendo nesse Deus Todo-Poderoso Colocando ele na frente e a vitória virá, bom dia Jesus, bom dia povo de Deus Amados queridos, esse hino que a gente está ouvindo de fundo musical é um hino que chama Os Sonhos de Deus Da dupla Nabuco e Munique, ele fala sobre os sonhos de Deus Não desista de lutar e não pare de adorar, diz a letra do hino Nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus e vamos falar sobre a gente depositar aos pés de Jesus Os nossos sonhos que passam a ser sonhos com Deus Quando sonhamos com Deus, nós colocamos Deus à frente dos nossos projetos De tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida Muitas vezes o nosso sonho com Deus, ele é um sonho que limita Ou pelo menos tenta limitar, já que ninguém pode limitar o poder de Deus Tenta limitar a ação de Deus nas nossas vidas Sonhamos com Deus, desejamos a providência de Deus Mas muitas vezes não queremos que Deus entre em verdadeiras Digamos assim Entre para tomar de conta da nossa vida por inteiro Pessoas que querem que Deus Senhor, eu quero que o Senhor cuide dessa área aqui Mas essa outra, pode deixar que eu resolvo, Senhor E isso não agrada ao coração de Deus Porque Deus, ele tem promessas na nossa vida e Deus não mente A Bíblia está cheia de palavras de Deus Dizendo que é fiel para cumprir suas promessas E o Deus que quer cumprir a promessa Ele não vai cumprir a promessa do jeito que eu quero Ou do jeito que você quer Ele vai cumprir do jeito que ele quer Veja o que está escrito em Números capítulo 23, versículo 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir Acaso promete e deixa de cumprir Está vendo? Aleluia Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa A palavra está dizendo que Deus falou, está falado É verdade Deus, ele tem a direção para a minha vida, para a sua vida Ele tem coisas maravilhosas para realizar E é preciso haver uma adequação Nós é que nos adaptamos à maneira de Deus Reger nossas vidas E não ele se adapta a nós Deus é soberano, Deus é grandioso E muitas vezes as coisas não estão acontecendo em nossas vidas Exatamente pela falta de direção de Deus Porque na verdade Deus, ele sempre cumpriu as suas promessas Nós é que fugimos disso Olha Josué escrevendo no capítulo 21, versículo 45 De todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel, nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Está vendo aí a fidelidade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Josué estava dizendo para o povo que de toda E ele já estava velho aqui Isso aqui é capítulo 21 de Josué Josué já tinha derrotado muitos reinos Já tinha tomado posse de grande parte Da nação que Deus tinha prometido a ele A terra que amanda leite e mel E ele estava dizendo Todas as promessas que Deus fez se cumpriram Ele está dizendo assim Nós não podemos Deixar de acreditar nesse Deus Porque ele tem cumprido tudo que ele tem prometido Aleluia E quando Deus promete algo para a minha vida Para a sua vida Essa promessa de Deus Ela vem gerar Gerar uma esperança Olha o que Hebreus 10, 23 diz Apega-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Aleluia Aquele que prometeu é fiel Quem prometeu foi Deus E Deus não volta atrás Nós temos que entender Que a direção de Deus Para as nossas vidas É o melhor que alguém poderia ter Não existe ninguém Que possa dizer assim Não, eu estou desejando algo aqui Mas não tenho como resolver Essa situação Porque Deus Ele é fiel Mas ele não está cumprindo comigo Muitas vezes O tempo de Deus Não é o meu tempo Nem o seu tempo Até porque a palavra de Deus Diz que um ano Para Deus Um dia para Deus É como mil anos E mil anos Como um dia O tempo de Deus É um tempo que Ele estabelece E esse tempo É para nos aperfeiçoar Deus quer nos aperfeiçoar Veja o que Ele diz Em Ezequiel 36, 26 Darei a vocês Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês O coração de pedra E em troca darei um coração de carne Está vendo aí? Aleluia Deus está dizendo que vai haver uma transformação Para quê? Para receber a bênção Você está esperando, meu irmão Muito bem Então Deus está trabalhando na sua vida Na minha vida Na vida de todos nós Para realizar aquilo que Ele quer realizar Aleluia Porque Deus não vai nos abençoar Se nós não estamos preparados Para receber de Deus Aquilo que Deus tem para nos dar O Senhor Ele é sábio Ele é a fonte infinita da sabedoria Ele é um Deus de alianças Ele é um Deus de promessas E Ele não vai de maneira nenhuma Abençoar alguém que não está preparado Para receber essa bênção Não esqueça Deus Ele não precisa preparar o seu milagre Aleluia Ele não precisa Olha, espera aí Espera aí, meu irmão Deus falando para você Espera aí que eu estou preparando o seu milagre Vai demorar uns dias Mas daqui a pouco Não Deus, Ele cria tudo E criou tudo com o poder da sua voz Deus ordena E as coisas acontecem Deus não precisa pedir tempo a você Para preparar a sua vitória Deus precisa que você entenda Eu e todos nós Que o tempo dEle é para nos preparar Para sermos vitoriosos Sem orgulho Sem soberba Sem querer pisar nas outras pessoas Porque Deus não vai abençoar ninguém Para sair pisando nos outros Agora dá para você só pensar um pouquinho Que durante muito tempo Deus tem vindo Preparando você E que você reconhece Admite Deus, eu preciso mudar Tem coisas em minha vida Que precisa ser trabalhada Pelo seu poder Porque tem coisas na minha vida Deus, que não te agradam E deixar que Deus trabalhe na sua vida Porque se Deus lhe der algo E você não estiver preparado Para administrar Para viver aquilo que Deus te deu O que é que vai acontecer? Você vai acabar jogando fora Por que, pastor? Porque você não vai valorizar As coisas que a gente recebe de Deus Elas chegam às nossas mãos E se nós não valorizarmos Elas não virão outra vez É por isso que muita gente Que galgou posição Muita gente que recebeu galardão Perdeu galardão E não conseguiu mais Porque Deus diz Agora não Agora você vai ter que passar Numa moinha aqui Se preparar para receber Porque aquilo que eu lhe dei Você não valorizou Eu te dei Você pisou Você humilhou Eu te dei Você esbanjou Você botou fora Eu te dei Você fez o que não me agrada E você vê na história Da Bíblia Sagrada Todos os reis de Israel Que não fizeram a vontade de Deus Deus tirou do trono Deus destituiu do trono E isso nos mostra Que quando nós não fazemos A vontade de Deus Nós vamos perder o trono O trono de Deus Vamos sair de perto dele Por quê? Porque Deus Ele não se deixa escarnecer Não se deixa zombar Deus não deixa Que nada aconteça Em nossas vidas Sem que ele tenha Pleno conhecimento E controle absoluto Aleluia O Senhor nos dá tudo Mas ele nos dá tudo Com a administração dele Na presença dele É só ler a Bíblia E ver as histórias Das pessoas que foram Abençoadas por Deus E quando saíram da presença De Deus Perderam tudo Na era dos juízes Da Bíblia Você vê Sansão Um homem poderoso Cheio de força Cheio de vigor Escolhido Para ser um dos juízes De Israel Se envolveu Com a mulher Fora da nação De Israel E vocês conhecem A história O que aconteceu Com ele As humilhações Que ele passou Na mão Dos filhos teus Então tudo aquilo Que você faz Fora da presença De Deus Vai gerar humilhação Vai gerar sofrimento Vai gerar Ruína Para você Para mim Para qualquer um Que sair da presença De Deus Deus Ele é fonte De vida Ele é fonte De bênção Mas caminhar Sem Deus É destrutivo Para a vida De qualquer um Não existe ninguém Que caminhe com Deus E diga Eu sou feliz Eu tenho tudo Eu não preciso De nada Não todos Que caminham Com Deus E depois Sem Deus Perdem tudo E aqueles Que caminham A vida toda Sem Deus Não conseguem nada E o pior Você não sabe O que é Porque eles não Conseguem a felicidade Eles não conseguem Realizar-se Em suas vidas Nem realiza O que deseja E nem consegue Realizar o sonho Das outras pessoas Por quê? Porque não tem a direção Do Senhor Em suas vidas Isso a Bíblia Nos mostra Claramente Nos ensina Que é preciso Realmente Caminhar Na presença Do Senhor Que esse dia De domingo 18 de julho De 2021 Essa palavra Possa ter falado Ao seu coração Pra quê Pastor? Porque a palavra Plantada em nosso coração É uma semente Que vai nascer Vai germinar E vai dar frutos Que você Entenda Que sem Deus Não somos nada Porque Jesus Cristo Disse Sem mim Nada podeis fazer Chegou a hora Da nossa oração Aleluia Chegou a hora De falarmos Com Deus Chegou a hora De clamarmos A Deus Pedir a Ele Que tenha misericórdia De nós Que nos dê a sabedoria Para conduzir Os nossos passos Nossos caminhos Nos dê a sabedoria Do discernimento Para discernirmos Discernirmos Aquilo que é certo O que é errado Aquilo que agrada E que desagrada A Deus E nós vamos agora Falar com o Senhor Nesta oração E pedir Dele A direção Para as nossas vidas Amados irmãos Queridas irmãs A nossa oração Começa agradecendo A Jesus Cristo Pelo sacrifício Do Calvário Agradecendo A Jesus Por ter rasgado O véu do templo Com seu sacrifício Com o derramamento Do seu sangue Com o dilacerado Do seu corpo Jesus comprou Para nós Esse direito De estarmos Na presença De Deus Glorificando O seu nome Oh Pai querido Deus amado Abençoa Deus Todas as pessoas Que estão conosco Nesta campanha Deus Pai não permita Que os teus filhos Vivam fora Da tua presença Porque Deus Fora da tua presença Deus Não há sucesso Nenhum em nossas vidas Somente nas tuas Potentosas mãos Segura com tuas mãos As nossas mãos Deus Ampara-nos Pai Não nos deixe Caminhar Sem rumo Não Deus Não deixe Obrigada Pai Nós precisamos Estar em tuas mãos Para recebermos Tudo que o seu tem Para nos dar Deus veja A necessidade De cada um Veja Deus O quanto precisamos Ouvir a tua voz Ter a tua direção Visita Senhor Todos que estão Desesperançados Tristes Abatidos E dá a todos Deus A tua direção O teu amor E o teu carinho Tem misericórdia Deus Dos teus filhos E filhas E enche-os Da tua santa E maravilhosa presença Não permita Papai Que os teus filhos Andem sem rumo Vagueando por aí Buscando Deus Todas as formas Para alegrar Seus corações E as mais esdrúxulas Formas Que trazem Só mais de sabor E sofrimento Pai querido Deus amado Estamos aqui Com os nossos olhos Fitos em ti As nossas mãos Postas Para receber A tua bênção Senhor Os teus cuidados A tua direção Abençoa Meu Deus O teu povo Nesta manhã De domingo Deus visita Os corações Que passaram A semana Todinha lutando E chegou Mais um final De semana E nada Foi resolvido Mas tu és O Deus Que resolve Todas as coisas Tu és O Deus Que abençoa Todos Abençoa Deus O teu povo Hoje Dirige eles Na próxima semana Que começa amanhã Pai dirige Cada passo Cada caminho Abre as portas Revela teu povo A alegria De viver na tua presença É isso que eu peço Pai E te agradeço No santo e poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor É Deus fiel Aleluia O Senhor é Deus grande Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Pai Por tudo Que o Senhor Tem realizado Em nosso meio Amém Jesus Glórias a Deus Amados e queridos Do Senhor Deus abençoe O seu domingo Deus abençoe A semana Que começa De trabalho Amanhã Que Deus Dê a você A alegria De ver As coisas Que você tem orado Tem colocado Diante de Deus Realizadas Compartilhe O vídeo Mande Esta mensagem Esta oração Para pelo menos Dez pessoas Nos ajudando A fazer a obra Seja um canal De bênção Na mão Desse Deus Todo-Poderoso Amém Beijo no coração A gente se encontra A noite No culto da família Antes Na distribuição Do almoço Dos moradores De rua Ao meio dia Onze e pouco Meio dia Nós vamos começar E vocês E vocês Vão estar Conosco Tá bom Deus abençoe Fica na paz Que o Senhor Encha seu coração De alegria Amém Amém A compaçoe A compaçoe A compaçoe A compaçoe Tchau.